Direto da redação Eu comprei a mensagem Macaé Macaé é a única das poucas cidades no país que tem faculdade municipal gratuita que nós, na nossa gestão foi criada ainda na época do ex-prefeito um dos grandes projetos da gestão dele mas na época era cobrado a mensalidade eu fiz ela ser gratuita 100% gratuita, financiada pelo município e nós fizemos as parcerias, ampliamos aqui a vinda da UFRJ, da UF que também iniciou em parceria com ainda uma administração do ex-prefeito senhor Lopes e que se manteve hoje, até hoje em Macaé Macaé tem parceria com o ENF o campus avançado da UFRJ da UF e são todas públicas e mais a FUNIMAC até o curso Medicina em Macaé que nós fizemos na época o restante dos cursos aqui são todos privados são todos rarados Macaé é o curso aqui é público é pela UFRJ e dentro desse projeto eu também que quero ser candidato a deputado a minha defesa da construção da busca da autorização da criação da Universidade Federal do Norte Fulminense para que a gente possa fazer Macaé e a região o campus já tem um polo muito forte da Peruna um polo muito forte da educação universitária nós queremos fazer a Universidade Pública forte aqui a nível federal também foi a ideia nossa tentar criar essa Universidade Federal como já era na nossa época como prefeito tentamos nós chegamos atrasados na criação na abertura das novas universidades públicas no país ainda lá em 2000 e ideia 8 mais ou menos em 9 por aí que eu não lembro mais e agora a ideia nossa de buscar essa oportunidade de unificar e criarmos aqui a estrutura nós temos a prefeitura nós iniciamos a construção o ex-prefeito Alguísio deu continuidade acredito que o prefeito o Helbert Rezende vai dar continuidade ao polo universitário porque Macaé está se transformando num centro de conhecimento a cidade de conhecimento como a ideia nossa lá atrás de transformar porque quando eu tive a oportunidade de crescer o Verdinho o Verdinho foi sempre o foco de petróleo e gás mas quando o petróleo e gás lá deu uma estagnada virou-se o maior centro de conhecimento de petróleo e gás do mundo e nós queremos fazer Macaé também virar um grande centro de conhecimento não só de petróleo e gás mas também outros conhecimentos para permitir e a cidade universitária é um desses e uma das metas a nossa como candidata a deputado é criar a Universidade Federal do Norte Feminense em Macaé e aí foi bem lembrado que ele chegou a tocar no início mas essa questão agora do PDT nessa convenção será que o PDT a projeção do partido é eleger quantos deputados no estado do Rio de Janeiro? a previsão do partido é eleger três deputados a cinco eu pretendo ser o primeiro eu não entrei em disputa para disputar apenas eu entrei para ganhar a eleição e vou disputar com meus nove parceiros colegas que estou torcendo para todos serem uma votação expressiva mas quero ser o primeiro mesmo que seja um voto acima do segundo é igual jogo de futebol vale o gol pode ser por uma diferença de um de dois e ganhar o campeonato então eu quero lembrar que o Richter tem a identificação do futebol porque pouca gente sabe mas o Richter foi goleiro foi goleiro é professor educação física da rede municipal de Madeira sou torcedor do Flamengo é Flamengo que existe chá daquele de vibrar de chorar de frequentar o Maracanã de estar lá torcendo isso então essa é a minha vida profissional foi envolvida com esporte eu fui sou professor de formação sou professor da da Secretaria de Esporte lá dentro do município Macaé sem passagem que o Macaé o Macaé ele renasce praticamente ele com o estádio com tudo ali com o Assisão e renasce na sua gestão também nós tivemos alguns investimentos na atividade esportiva o esporte está sempre ligado com a educação com a cultura com o lazer envolve tudo o esporte é mediatista as pessoas olham o esporte as crianças olham o esporte de forma imediata então ela tem uma forma de interagir e trazer as pessoas por meio social de forma positiva perfeito eu comecei aqui com o ex-prefeito de Macaé e que agora vai para a convenção do PDT no sábado com o pré-candidato da deputada federal deve ter o nome abordado como candidato da deputada federal pelo PDT e o Antônio Lúcio muitíssimo obrigado aqui pela sua participação direto da redação espero contar com você aqui outras vezes eu que agradeço o convite e me coloco sempre de produção Roberto é um prazer sempre estar podendo utilizar de todo o seu conhecimento e principalmente do seu ibope e que possa me permitir entrar na casa de todos que estão nos assistindo e que possa lembrar que é um ano tivemos um ano muito difícil nesses últimos dois anos em função da pandemia mas é um ano de decisões é um ano que cabe a cada um de nós tomarmos e decidir o que é melhor para o nosso país muito obrigado e daqui a pouquinho eu volto com você muito obrigado Legenda por Sônia Ruberti